Se esta noite dá, tu podes ficar comigo Se esta noite não, tu temos o proibido Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem? Quem tem comigo? Outra! Foi incrível, mais incrível, foi muito bom As pessoas não paravam de cantar, eu não podia parar de cantar E fomos um só, como eu costumo dizer Aquilo que eu me identifico e que tento sempre transmitir É cantar com o coração, que as pessoas se divirtam Que haja uma ligação muito forte Porque as próprias músicas pedem isso Temos uma diversidade de música muito boa E penso eu e acho que o público sabe o dizer melhor que eu E acho que estou super feliz E agora O que tu queres de mim? Esta noite não linda cada vez fizeste vizinho Fiz as primeiras, mas foi de mim O que tu queres de mim? E agora Com a sua noite não linda cada vez fizeste vizinho Dizes que nem era mais mais longe desde aqui O que tu queres de mim? Que tu queres de mim? E agora Com a sua noite não linda cada vez fizeste vizinho Mas é uma vista incrível, sem dúvida E melhor que isso foi a energia das pessoas O que me passaram foi incrível Uma noite muito boa Com a sua noite não linda cada vez fizeste vizinho Dizes que me dá mais mais longe desde aqui O que tu queres de mim? E agora Eu gosto de ti Deixa-me que é a verdade Eu gosto de ti Um alé enorme para eles Pelo esforço e dedicação que tiveram para comigo E é isso mesmo Um alé enorme para vocês Muito obrigado Corazinha Deixar-me que é a verdade Eu gosto de ti Eu gosto de ti Deixar-me que é a verdade Amém